Vai, então prova que é foda e vem por cima, vai Solta aquela pescadinha Tenta e observa Essa mina aí vai te deixar de boca aberta Quando ela começar Segura a emoção porque essa mina se liberta Desce do salto E que vai jogando até embaixo Mete o esculacho E quem não respeita o seu espaço Essa mina é foda Então prova que é foda e vem por cima, vai Sem vergonha, solta aquela pescadinha, vai Então prova que é foda e vem por cima, vai Solta aquela pescadinha Essa mina é foda Então prova que é foda e vem por cima, vai Sem vergonha, solta aquela pescadinha, vai Então prova que é foda e vem por cima, vai Solta aquela pescadinha Essa mina é foda Brava na dança, foda na cama e não tem pra ninguém Faz malicinha pro papai e representa bem Ela é safadinha, delicinha, malvadinha Ninguém dá xitira de cima de mim essa novinha Desce do salto E que vai jogando até embaixo Mete o uísque, o laxo E não respeita o seu espaço Essa mina é foda E não respeita o seu espaço